Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakes Power Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, novamente com Clash Royale E galera, o seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito diferente, beleza? Eu tava dando uma olhada aqui nos jogadores globais, dos melhores jogadores do mundo de Clash Royale E eu encontrei um jogador muito, muito estranho, eu cliquei no cara errado, quer ver? Ele tá aqui embaixo, mano, ele tá aqui ó, cadê aqui ó, Simple Sun, ele tá com 3.500 troféus, ele é nível 10 Vamos ver o perfil dele pra dar uma olhada no que que esse cara tem de estranho Ele tem 3.500 troféus, ele tá na lendária e ele tem 3 vitórias, mano Ele tem apenas 3 vitórias e dessas 3 vitórias, 2 foram 3 coroas É impossível galera, é impossível chegar a 3.500 troféus com apenas 3 vitórias, sério, isso é muito bizarro E o deck que esse cara tá utilizando é esse deck aqui, é um deck de gigante com bruxa e também corredor E eu vou resolver jogar uma partida com o deck desse cara, mano Vamos ver se esse deck realmente é tão bom assim pra levar alguém, cara, pra 3.500 troféus com apenas 3 vitórias Então galera, o que que pode por acaso ter acontecido com a conta do Simple Sun? Primeira opção, o cara é um hacker, um hackerzinho safado, salafário Que eu realmente não acredito que seja o caso, beleza? Segunda opção, isso aqui é uma conta teste da Supercell Que é a ideia que eu mais acredito, beleza? Que a Supercell utiliza essa conta pra realizar alguns testes Que essa conta aqui, pô, é o que não faz muito sentido 3 vitórias, 3.500 troféus, um número bem exato na verdade, 3.500 E cara, realmente pode ser uma conta da Supercell, ainda mais que ele não está em nenhum clã E Simple Sun, sei lá, me dá a impressão que é uma conta de teste E a terceira opção, que a conta bugou Também é uma coisa que pode ser válida, mas eu acho muito estranho ter bugado Pelo fato do cara não ter nenhum clã, tá bom? Normalmente a galera com 3.500 troféus possuem clã E esse cara não tá em clã nenhum Então ou o cara é um hacker safado Ou, na minha opinião, esse cara é uma conta teste da Supercell Pra testar alguma coisa do jogo, beleza? Então galera, é o seguinte Agora vamos pra segunda parte do vídeo, beleza? Eu vou estar testando o deck do cara E também vou estar abrindo alguns baús A primeira parte do vídeo, que foi a que eu mostrei agora pra vocês o cara Eu gravei faz algumas horas Então já deu o tempo do meu braú gigante estar aberto Pra eu poder estar mostrando pra vocês, beleza? Então bora lá, vamos ver o que vai vir nesse cara Vamos começar pelos baús grátis Como sempre, não vem nada de bom E vamos direto pro baú gigante Que também não vai vir nada bom, tá bom? O baú gigante não tem o costume de vir coisa boa Mini peca pra caramba, cara 31 mini pecas, muito legal Eu tava... Eu gostei, cara Vou ser bem sério que vocês gostei pra caramba De ter vindo 31 mini pecas, beleza? O deck do cara, esse aqui é uma combinação de gigante com bruxa E ele também tem aí a mini peca e o corredor Mas eu não tenho o costume de utilizar corredor com gigante Por mais que seja uma combinação que muitas pessoas utilizam, beleza? Então bora galera testar o deck desse hacker ou bug Não tenho ideia do que seja Pra ver se realmente com esse deck eu vou conseguir chegar a 3.500 troféus Com apenas 3 vitórias, beleza? Bora lá galera, vamos jogar agora contra o nosso cavaleiro Madness Madness com 3.114 troféus Cara, e ó, e ó, bonzão mano Bonzão, beleza Vamos ver qual é a dele Ele começou com a princesa dele, cara Então bora atacar a nossa princesa aqui nesse cantinho Pra tá... Ó, dessa forma ela não vai morrer Beleza, beleza Por enquanto tá interessante Tá interessante A gente não vai defender A gente vai tacar agora o gigante desse lado aqui E ele tacou o corredor dele Vai combar com o que parceiro? Ô doido mano É sério isso cara? É sério isso brother? Que que eu vou fazer? Vou tacar a mini peca aqui no meio Que a gente vai defender esse push dele dessa forma Beleza E agora a gente também tem o nosso corredor O nosso gigante naquele cantinho Ah cara, a gente deu muito azar cara De não ter a princesa Sério, a gente deu muito azar de não ter a princesa galera Beleza Mas pelo menos Ah, isso é bom Isso é bom, isso é bom Nossa princesa vai dar conta também De levar a princesa dele E ela vai começar a dar dano nessa torre Ele vai ser obrigado a gastar alguma coisa Pra tá defendendo essa princesa Se não... Ó, ele gasta a torre bomba cara Torre bomba cara Não é bom gastar a torre bomba Pra defender uma princesa Sério, não é uma boa jogada Agora eu já sei que ele tem a torre bomba Então isso pra mim É muito válido Agora eu vou conseguir girar o meu deck E partir pra cima dele Antes que ele consiga atacar novamente Essa torre bomba dele Bem chata Beleza Agora eu tô contente Depois que ele tacou essa torre bomba Eu fiquei mais feliz Em relação a esse jogo Agora eu acho que a gente tem uma chance De tá ganhando desse cara Com esse deck bem bizarro De corredor com gigante Bora pra cima dele cara A torre bomba dele tá quase saindo do jogo já Quase saindo do campo Então bora preparar nosso combo Aqui nesse cantinho Bora já atacar aqui a nossa bruxa Ó, pera aí Mini peca aqui ó Mini peca aqui ó Ele tacou o rocket cara Tu não vai ter como defender cara Galera, ele não tem como defender isso Tipo, é impossível Tá bom? É impossível ele defender Se a mini peca chegar na torre dele Lá daquele lado Também vai ser muito válido pra gente Eu vou conseguir Aqui ó, vou tacar um zap Só de sacanagem mano Ó a mini peca lá galera Ó a mini peca lá galera A gente vai levar Praticamente As duas torres desse cara Porque ele gastou elixir pra caramba Na última jogada dele Mano Não foi uma boa jogada essa tua parceiro Não foi uma boa jogada Eu vou tá usando meu corredor Só pra tá levando aquela torre dele Só na sacanagem ó Já era cara Já era meu amigo Vamos usar a bruxa pra tá defendendo Bora tacar a princesa Bem aqui no meio E bora partir pra três coroas Cara, esse deck do cara É sucesso garantido mano Esse deck desse cara É que eu vou passar um zapzinho Só pra tá matando a princesa Aqui ó Matou? Não matou Mas aqui a gente vai partir pra três coroas Pra cima desse cara Ele não vai poder fazer Muito a respeito A partir do momento que o gigante Chega ali ó Corredor, corredor Vai lá corredor Vai lá corredor Faça seu trabalho corredor Olha que bacana A gente vai dar três coroas Nesse cara mano Zapzinho só pra ficar esperto E já era Madness Você foi pro famoso baleleu Cara Olha que bacana mano Madness não deu pra fita Cara Não deu pra fita Bora lá galera Jogar agora contra quem? Nosso oponente Contra o Jolly Roger Do clã Black Sails Ô doido O cara deve assistir Black Sails É Beleza galera Beleza Ele tem 3.140 troféus Legal Legal Bora começar preparando a nossa princesa Ele gastou o mago dele Eu adoro jogar contra mago Cara Se bem que eu tenho bruxa E a bruxa Não é muito forte contra um mago Ele já gastou as flechadas dele em cima de mim Beleza Isso nunca é bom Nunca é bom Ah mano Aqui ó Um zapzinho só de sacanagem E a gente vai dar conta de levar o mago dele Se eu tivesse elixir pro gigante Ia ser muito 10 Ia ser tipo muito 10 mesmo Mas eu não tenho né Vamos trabalhar com o que a gente tem Ele tacou a princesa dele E a nossa bruxa vai começar a dar dano na torre dele Não vai ser assim nada demais Porque ele tem a princesa A princesa consegue levar ali Infelizmente Os nossos esqueletinhos Beleza Ele tacou a princesa dele Eu vou tá usando aqui ó Aqui ó Que legal galera Mini P.E.K.K.A. vai dar conta de tá levando ali Ah Pera aí Mata, mata isso cara A Mini P.E.K.K.A. vai bater na torre Quase bateu Quase bateu na torre Isso é muito 10 Ele tem essas flechas Cara, essas flechas estão enchendo meu saco mano Estão enchendo meu saco essas flechadas Então bora tacar aqui o coletor de elixir Bem aqui atrás Bora come Ah, ele se ferrou cara Se ferrou Na boa Ele tá com esse mineiro muito mal jogado Ele devia ter esperado Que não deu muito o que ele pudesse fazer Agora que a gente tem o coletor em jogo Bora preparar nosso combo De gigante com bruxa Ele também não sabe ainda Que eu tenho o coletor de elixir Beleza Aqui ó Vou tacar uma bruxinha aqui atrás Só pra tá matando essa princesa dele Não é uma boa jogada Não é a melhor coisa que a gente pode tá fazendo Então bora preparar nosso combo aqui Ah, ele também tem o canhão Zepzinho aqui em cima de tudo Zepzinho em cima de tudo E a gente tem que dar conta desse canhão também E bora preparar agora nosso combo Ele não tá deixando combar cara Ele não me tá deixando combar A partir do momento que ele tá em dobro de elixir Não vai ter muita coisa que ele possa fazer Agora sim Dobro de elixir Bora preparar nosso combo Beleza Bora preparar nosso combo Esse cara tem flechas Flechas contra a princesa é um saco cara É um saco Tacar aqui já de uma vez Opa, opa Aqui Princesinha aqui Princesinha aqui E a gente vai levar aqui O mago dele E nós vamos preparar nosso combo agora Agora tu tá lascado irmão Tu tá bem lascadinho irmão Vou tacar a mini peca aqui nesse cantinho Nesse cantinho O Zepzinho só pra ficar esperto E a nossa mini peca também tá indo pra torre dele naquele canto Essa é uma jogada muito 10 Olha a mini peca daquele lado Olha a mini peca daquele lado É muito top essa jogada Ele não vai ter muito que possa defender Na boa Não vai ter muita coisa que ele possa fazer a respeito Vou tacar o corredor aqui nesse cantinho Já também Pera aí, mata aquilo lá Mata ali Mata ali Beleza Se o corredor bater na torre é bom Bateu na torre, beleza Bateu na torre é uma boa Bateu na torre é uma boa Bora preparar Opa Ele também tem corredor, cara Beleza, cara Beleza Zepzinho aqui, ó Beleza Cara, esse jogo tá muito favorável pra gente, pessoal Muito favorável mesmo pra gente Ele vai provavelmente tacar daqui a pouco Ó, o gigante tá chegando Ele tá querendo É, não vai ter muito que possa fazer, cara Vai, 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 vai Ih, beleza Beleza, beleza Beleza A gente só precisa matar esses goblins, cara Matou os goblins é sucesso Matou os goblins é sucesso Leva isso, leva isso, por favor Ih, vai dar muito bom Vai dar muito bom Ih, a nossa torre Caramba, cara A gente ficou com 23 de vida na torre Que ca... Nossa, mano Agora eu tô desesperado, velho Caramba, cara 23 de vida A gente conseguiu levar essa vitória pra casa Muito bacana isso Muito bacana mesmo A gente ter se dado bem com esse deck desse cara, velho Caramba, que bizarro, mano Que bizarro Eu ganhei 3 vitórias seguidas com o deck Aqui, ó 1, 2, 3 Eu não cheguei a 3,500 Tá, continuo com 3,172 Galera, o vídeo vai ficar por aqui Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí de vocês Tamo junto Abraços do Flakes E fui